Pessoal, nós estamos aqui em Gramado, no Carl Watson Skate Game. Olha que legal isso aqui, 60 minutos para escapar que o jogo comece. São duas salas de Skate Game, duas salas agora, mas vai ter mais extraordinário. O que nós fizemos hoje é do diamante. Cadê o diamante? Cadê o diamante? Ele guardou, ele guardou. E ontem nós fizemos aquela lá, Missão Impossível. Tá lá no final, tem um povo fazendo. É extraordinário. Vem, Matheus, vem, Matheus, o que você achou? Mano, é muito legal. Para tu que gosta de coisa de enigma, Sherlock Holmes, livros do meu pai. Verdade. É muito bom. Olha, detalhe. Vamos explicar o que eu expliquei com o game. Sabe esses jogos que você joga no computador, no celular, que é de enigma. Escapar de salas. Achar senha, abrir parede, coisa secreta e tal. Então, isso aqui é real. É tipo um filme real. Você entra numa sala como essa e tem um mistério acontecendo, você tem que desvendar as senhas, a brincadeada, abrir porta. É muito, muito legal. Vale muita conta. Então, assim, pesquisa na internet. Esse aqui, ó. Caro Watson Escape Game. Dá um Google aí o que você acha. Você já assistiu. Eu, ainda mais eu que sou fã de Sherlock Holmes, eu indico, eu aprovo. Nós fizemos as duas salas. Foi extraordinário. Extraordinário. Além do que, o atendimento aqui é muito legal. Excepcional. E é uma das salas mais baratas do Brasil. Vem pra cá, tá bom?